Esplante tem cobertura pelos convênios? Eu sou o Dr. Fernando Amato, sou cirurgião plástico aqui no Instituto Amato e hoje eu vou falar sobre essa cirurgia, o esplante mamário, que nada mais é do que a retirada do implante mamário de silicone e que uma das grandes dúvidas que as pacientes têm, que querem fazer esse procedimento, é se ele tem cobertura pelos planos de saúde, pelas seguradoras. É uma dúvida porque obviamente isso tem um impacto econômico muito grande na vida de alguém que quer fazer uma cirurgia como essa. Bom, o esplante tem tido cada vez mais procura, tanto por questões estéticas como por questões reconstrutoras, reparadoras, questões funcionais, alterações, deformidades, que acabam evoluindo para um esplante mamário. E como que é essa cirurgia? A gente acaba retirando o implante e a cápsula que fica ao seu redor. Quando que a gente vai poder fazer essa cirurgia e utilizar o seguro ou a operadora? Quando esses pacientes possuem alguma alteração no implante que justifique para o convênio. E quais são as complicações que justificam essa cirurgia? Bom, eu vejo três principais complicações no implante mamário, no implante de silicone, que levam à necessidade de retirada desse implante ou até mesmo à troca do implante. Bom, uma delas é quando o implante rompe, quando tem uma ruptura do implante. Essa ruptura é rara, ela não deveria acontecer porque o implante é feito para não romper. Então é possível quando você pega nele, se aperta, você pode até passar com o carro por cima. Eu tenho vídeo passando com o carro por cima e ele não rompe. Então quando ele rompe ou ele tem um defeito de fabricação ou ele teve algum trauma na colocação do implante ou ele teve um trauma dentro do paciente. O paciente que tem algum acidente de carro, pratica algum esporte que tem algum tipo de impacto. Ou até mesmo quando o organismo tem uma contratura capsular que ela vai contraindo e formando uma cápsula ao redor do implante. Ele pode nessa contração também evoluir com uma ruptura do implante. Então a ruptura do implante é uma das justificativas que o paciente pode fazer o implante mamário com uma cobertura pelo convênio ou se não tiver autorização ele pode brigar e ter os seus direitos garantidos. Outra situação é quando o paciente tem a contratura capsular. A contratura capsular é uma evolução até que esperada de uma paciente que tenha colocado um implante mamário. O organismo ele forma uma cápsula ao redor do implante e isso é esperado. Todo material estranho que o organismo não reconhece ele vai se proteger. Então para isso ele forma essa cápsula. Não precisa ser um implante de silicone, pode ser algum outro implante. Implante metálico, de titânio e de outros materiais ele sim vai gerar, formar uma cápsula ao seu redor. Mas essa cápsula na mama com o tempo ela começa a ficar endurecida e esse endurecimento pode causar deformidade na mama e dor. Então quando o paciente tem deformidade com dor, às vezes até limitação na movimentação do braço, ela já tem a justificativa para o convênio, ou seja, já tem uma limitação funcional. Ela tem perda da qualidade de vida por dor. Então isso sim já é uma justificativa para conseguir essa cirurgia pelo convênio pela seguradora. Então esse é o segundo motivo que justifica a retirada do implante com uma cobertura. Já o terceiro principal motivo é quando a paciente tem um seroma. E o que é o seroma? O seroma é um líquido inflamatório que pode se formar ao redor do implante. Ele tem várias causas. Uma delas pode ser algum trauma. A paciente teve algum trauma local e acaba formando um seroma por conta de um pequeno sangramento. Ela pode estar relacionada à infecção e pode, em casos raros, estar relacionado a um câncer muito raro, que é o linfoma anaplásico de células gigantes. Esse linfoma, ele é um linfoma que aparece na cápsula, ou seja, ele está relacionado a essa defesa do organismo com essa cápsula. E o líquido que se forma ao redor é a maneira que a gente tem para diagnosticar esse linfoma. Então é feita uma punção, a gente tenta estudar esse líquido para justificar, porque o ideal é tratar o linfoma, ele tem algumas outras particularidades, mas se tem um líquido ao redor e se desconfia de um câncer, essa já é uma justificativa para conseguir fazer o implante. Então esses são os três principais alterações na mama, no paciente com prótese, com implante, que justificam uma cirurgia pelo convênio, uma cirurgia pela seguradora. Então tem uma justificativa. Então se você tem uma dessas três deformidades ou alterações, é mais fácil você brigar pelo seu direito junto com a sua operadora. É muito importante quando você faz uma cirurgia em mama também você avisar o convênio, que quando você vai aderir ao plano, que você tem essa cirurgia prévia. Também ele tem direito. E muitas vezes eles brigam falando que não foi falado, não foi avisado dessa cirurgia prévia e às vezes eles podem até negar o procedimento. Mas no Brasil as regras são muito mais favoráveis ao paciente, então vale a pena buscar os seus direitos. Antes de terminar, eu acho que vale a pena falar de umas novas doenças que vão se falando relacionadas ao implante de silicone, que é a doença do silicone, que pode ser um termo amplo e genérico, já abordando todas essas complicações, mas também ela pode estar relacionada ao depósito de silicone no organismo. Então não só por uma ruptura do implante, existe uma condição chamada bleeding, que é esse extravasamento do silicone que está dentro da prótese sem ter a ruptura do implante. E esse extravasamento ter essa migração do silicone e poder estar causando sintomas inespecíficos, inflamatórios, semelhantes a doenças auto-imunes. E a gente tem também o ASIA, que é a síndrome ASIA, que é uma síndrome auto-imune também, eu falo aqui em algum dos vídeos. E essa síndrome auto-imune tem sintomas semelhantes às doenças auto-imunes, ou seja, com dor articular, dor no corpo, queda de cabelo, boca e olho seco. Então essas doenças, ainda é difícil você provar a relação do sintoma com essas doenças para conseguir justificar o implante mamário. É uma briga que ainda tem muito para se conquistar, mas com certeza que mais no futuro talvez consiga se justificar e ter essa cobertura. Importante também falar que a cobertura do convênio não quer dizer que você vai ter facilidade de conseguir um médico que faça. Por quê? A remuneração dos convênios não é adequada. Então muita gente não quer fazer e o médico tem o direito de não fazer. O problema do paciente vai estar muito relacionado à operadora. Então o paciente tem que exigir esse atendimento da operadora, da seguradora, e eles têm que conseguir um profissional que faça a cirurgia que você precisa. Uma outra maneira para quem tem um convênio que tenha a modalidade reembolso é a livre escolha do médico. Escolher o médico que você quer fazer, fazer o pagamento, se for possível, pelo valor que o seu plano paga, pode ser pedido uma prévia, e o médico pode aceitar ou não, ou ele faz valor particular e você tem um reembolso de alguma parte desse valor. A cirurgia tem suas particularidades, mas vale a pena procurar um profissional que tenha experiência nessa cirurgia. Então para não ter problemas no futuro. Você está tirando o implante, quer tentar tirar a cápsula, quer tentar tirar tudo que tem relacionado ao implante, quer reconstruir a mama, então é importante estar procurando alguém que saiba fazer o tratamento adequado e consiga entregar um resultado satisfatório para você. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, pode colocar aqui no comentário, pode sugerir temas e se gostou curta, comente, compartilhe. Muito obrigado!